E essa daqui é a Porto Unidas, consórcio nacional para você adquirir eletrodomésticos de muita qualidade através de um consórcio, que é um plano bem facilitado, não é? A Porto Unidas faz parte do grupo Porto Seguro. Exato. E vocês agora estão com um lançamento bem interessante, que é um consórcio através do telefone, não é? O cliente liga, recebe as informações, faz adesão, recebe a documentação em casa ou no escritório. Aí ele liga, recebe as informações, inclusive vai receber uma listagem, quer dizer, vocês vão passar para ele quais tipos de produto que vocês têm aqui. Damos todas as informações sobre os eletrodomésticos, que nós temos bastante eletrodomésticos. Aí ele escolhe na hora o eletrodoméstico que tem e em 48 horas vocês mandam o contrato de adesão. Esse contrato de adesão tem que pagar alguma coisa? Não, através da promoção do Shopping Tour, sem taxa de inscrição. Presente para você que está assistindo o Shopping Tour, não vai pagar taxa de inscrição e vai adquirir produtos super legais, como esse daqui. Ai, que sonho, hein? Uma televisão Mitsubishi com 29 polegadas, duas caixas de som para você, tá? Mais controle remoto está saindo quanto uma parcela dessa daqui, no plano, por exemplo, de 25 meses. 85,376. 85,376. Agora os planos aqui variam de 15 a 25 meses, tá? Vou dar um outro exemplo, que é essa câmera aqui, olha. É uma câmera gradiente, super legal, aquela fita pequenininha, tem o adaptador para VHS, não é? Exatamente. E no plano de 25 meses está saindo 86,790, uma das prestações. E para terminar, pega esse aqui, que é bem interessante. É um computador, Ozeana? É um computador de bolso, Palm Top. Ele vem com lotes, dos, um editor de texto simples, mas compatível com qualquer outro editor. Tem 512 cabates. Esse aqui, por exemplo, no plano de 25, está saindo quanto? É... 59,170. 59,170. Esse super mini computador. Porto Unidas, consórcio nacional, vai ficar com promoção até sexta-feira, não vai perder. Hoje tem plantão de nove até uma da tarde. É só ligar para 221-0244. Certo? Certo.